Olá meus amores, bem-vindos, bom dia para a turma da manhã, boa tarde para a turma da tarde. Vamos dar início a nossa aula de história de hoje e na nossa aula de história de hoje nós vamos falar sobre a descoberta do ouro no Brasil e a vida das pessoas que trabalham nas minas de ouro. Então a gente vai relembrar algumas coisas e a gente vai falar sobre algumas coisas, alguns pontos importantes de acontecimentos da nossa história para a gente adquirir um pouquinho mais de conhecimento e também para a gente poder identificar algumas coisas que acontecem hoje, tá bom? Tudo que eu digo para vocês em história sempre é assim, né? A nossa história ela está relacionada tanto o passado com o futuro, mas também com o presente. Então grande parte de todos os acontecimentos que acontecem hoje, eles têm aí uma base, alguma coisa que aconteceu lá no passado, alguma coisa que alguém fez e que encaminhou para que nós chegássemos onde nós estamos hoje, tá bom? Então você vai pegar lá seu livro livro de história e vai abrir na página 167 e vai colocar a data de hoje que são 23 do 10 ou 23 de outubro, tá bom? Hoje é sexta-feira, né? Todo mundo com sorrisão no rosto aí porque amanhã a gente vai descansar, amanhã é sábado, tá bom? Então vamos lá. Descoberta do ouro no Brasil. Como sempre nós fazemos a leitura e depois nós vamos explicando, tá? Então já deixa seu marca-texto aí separado, se você quiser marcar alguma coisa. Tia, não tenho marca-texto ainda, pode marcar com seu lápis de cor, faz um coloridinho bonitinho, tá bom? Porque alguns pontos do texto são importantes para você poder depois responder os exercícios, certo? Então vamos lá. A descoberta do ouro no Brasil. O cultivo da cana de açúcar promoveu o surgimento de vilas que se tornaram cidades mais tarde. Então quando, né, começou aí o cultivo da cana de açúcar no Brasil, anos mais tarde, esses lugares onde tinha as plantações de açúcar foram se tornando vilas. Por quê? Porque eles pegavam um pedaço de terra e começavam as plantações do açúcar. À medida que a plantação ia crescendo, precisava de quem ficasse ali por perto, né, pra tomar conta da plantação e aquela coisa toda. Então eles foram construindo também pequenas casas. Dessas pequenas casas, né, ficava pequena pra uma pessoa, duas pessoas, não tinha como botar muita gente, então eles foram construindo várias casinhas. E esse aglomerado de casinhas foram se tornando aí as vilas que hoje são as cidades, né? Nós vamos descobrir isso aí no nosso texto. Vamos lá. Porém, outra atividade econômica, depois de 150 anos, possibilitou o aparecimento de novas vilas e, por consequência, o aumento da população em áreas afastadas do litoral. Foi a exploração das riquezas minerais. Então, o que que aconteceu aí? Né, tinha plantação de açúcar, que era da cana, no caso, né, não de açúcar. Você planta açúcar, você planta cana e da cana faz açúcar. Ô tia! Depois das plantações da cana de açúcar, né, que teve aí o aparecimento das pequenas vilas, essas plantações, elas eram realizadas na zona rural. Então, quando, né, eles também na zona rural começaram a descobrir aí os minerais, né, as pedras preciosas, o ouro, né, que ouro e pedra preciosa não são a mesma coisa, tá? Só, depois, mais pra frente, vocês devem ver isso aí. Quando eles foram descobrindo aí tantos minerais preciosos, né, e o ouro, eles tiveram que ir construindo novas casas. O ouro, ele era descoberto em locais perto de rios, né? O rio tem na zona rural e tem na zona urbana. Dessas pequenas construções também foram surgindo aí as grandes cidades. Só que essas cidades, elas eram afastadas do litoral. Lembra que eu disse pra vocês em uma das aulas passadas que litoral é tudo aquilo que, ó, cerca a costa brasileira ali, é onde tem praia, né, de onde o mar vem, encosta na faixa de areia. Isso tudo é litoral. Então, toda aquela parte do mapa que é cercada ali pelo oceano, pelo mar, é litoral. Então, essas cidades, elas eram afastadas desse litoral. Vamos lá. Houve uma verdadeira corrida para aquelas regiões, principalmente Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Então, se você pega o mapa, né, do Brasil aí, você vai verificar que Minas Gerais não tem praia. Mato Grosso também não tem praia e Goiás também não tem praia. Então, esses locais aí tem, assim, uma riqueza muito grande de minerais e de pedras preciosas. E esse garimpo, né, essa procura aí por esse ouro fez com que essas cidades crescessem, ficassem muito visadas. Então, vamos continuar nossa leitura. Então, houve uma verdadeira corrida para aquelas regiões, principalmente Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, quando começaram a circular as primeiras notícias da descoberta de minas de ouro. Muitos brasileiros deixaram suas casas e foram para as minas. Bom, tem uns filmes, né, eu não vou me lembrar o nome do filme, não adianta falar. Então, assim, mas tem uns filmes que contam histórias do garimpo do ouro no Brasil, principalmente na região do Mato Grosso e de Goiás. Minas Gerais também, mas mais no Mato Grosso e de Goiás. E ali, assim, numa época em que era muito procurado ouro, garimpo, muitas pessoas foram assassinadas, muitas pessoas foram presas, muitas pessoas eram perseguidas por causa desse garimpo. Então, assim, para vocês terem uma pequena ideia de como que era violenta a procura do ouro, né, o garimpo do ouro no Brasil. Como tudo no Brasil, né, começou lá atrás, quando os portugueses invadiram e depois foi, né, ao longo da história nós fomos vendo que tudo era movido a uma grande violência, porque as pessoas queriam tomar força aquilo que não pertencia a elas, certo? Então, continuando aí. Muitos brasileiros deixaram suas casas e foram para as minas. Então, as pessoas começaram a ficar ensandecidas, deixaram suas famílias, suas casas, principalmente os homens, né, e foram para as minas para procura de ouro, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, para tirar aí, né, tentar tirar um lucro, né, um sustento a mais. O rei de Portugal, que nessa época governava o Brasil, queria tirar o máximo proveito dessa atividade econômica e taxou o ouro com impostos pesados. Dentre eles, o famoso quinto, que obrigava os mineradores a pagar 20% de todo o ouro produzido no Brasil a Portugal. Então, agora a gente vai recapitular um pedacinho da nossa história. Lá mais para trás, no segundo bimestre, acho que foi no segundo bimestre mesmo, tá? Deixa eu só verificar para ver se eu não vou falar errado. Ah, no terceiro bimestre, não foi no segundo não, no terceiro bimestre mesmo, nós falamos aí o ciclo do ouro, né? No segundo bimestre nós falamos um pouquinho também, mas no terceiro nós falamos mais aprofundado. Nós falamos um pouquinho do ciclo do ouro. E nós falamos que o governo português, né, o rei de Portugal, ele começou a cobrar impostos da população, queria que a população pagasse a eles um dinheiro que não era correto, né? Porque o povo já trabalhava quase que escravizado, né? E mal conseguia se sustentar, que foi mais ou menos na época aí da divisão das terras, né, da capitania hereditária, aquela coisa toda. O rei de Portugal fez uma taxa, né, ele botou ali um valor para que as pessoas, né, que fizessem o garimpo, tirassem o ouro, tirassem as suas pedras preciosas, pagassem sobre esse produto. Era o quinto, né? As pessoas tinham que pagar uma quinta parte, nós já vimos isso em matemática, a gente está vendo fração, né? Pagavam uma quinta parte de tudo que eles produziam. Então, quanto mais eles garimpavam e mais ouro eles encontravam, mais dinheiro eles tinham que pagar a Portugal. Então, essa quinta parte, né, do que eles tinham que pagar para Portugal era uma taxa de 20%, que naquela época era muito dinheiro, ou seja, muito ouro, né, muitas moedas de ouro, muitas moedas de prata. E algumas pessoas que não conseguiam fazer esse pagamento, elas eram expulsas de suas terras, eram mandadas para prisão e outras coisas que a gente já viu na história lá do ciclo do ouro. Então, vamos continuar aí. Quem ficou com boa parte do ouro brasileiro foi a Inglaterra, pois é o país que produzia a venda de mercadorias tanto para o Brasil quanto para Portugal. Então, a Inglaterra, né, que foi bem esperta aí, ela ficou com grande parte desse ouro que era encontrado no Brasil, porque ela vendia, né, o país, né, a Inglaterra, vendia mercadorias tanto para o Brasil quanto para Portugal, sendo que os dois eram o mesmo governo, mas eles conseguiram de alguma forma aí fazer a venda dessas mercadorias para esses dois países. Continuando aí, com a mineração brasileira, a Inglaterra acumulou grandes reservas de metais que contribuíam para que esse país se transformasse em uma grande potência econômica mundial da época. No final do século 18, a mineração começou a declinar, cair, tá, ela começou a descer. Então, quando, numa época, ela estava subindo, no final do século 18, ela começou a descer, tá, começou a cair, porque o minerador não possuía tecnologia para explorar o ouro a uma profundidade maior. Então, os garimpeiros, né, os mineradores, eles só conseguiam garimpar até uma certa área, que foi aí, né, vamos fazer um parêntese aí, que também nós falamos sobre isso lá no ciclo do ouro. Eles garimpavam, né, nos rios, nos leitos dos rios. Quando o leito do rio começou a ficar pobre, né, sem as reservas de ouro, de minerais que eles precisavam, e eles começaram a não encontrar mais, né, os leitos dos rios, e com tudo isso aí houve um assoreamento. O que que é o assoreamento, tia? Começou a ficar muito desgastado, começou a ficar estragado, é, escavado, e as pessoas, quando elas fazem o garimpo, elas batem a terra e mexem a terra que tá no fundo do rio, né, a areia que tá no fundo do rio, e isso prejudica muito aí o leito do rio, prejudica a vida aquática, no caso os peixes, né, e as outras plantinhas que precisam dessa água. Quando eles começaram a não encontrar mais o ouro aí nessa parte, né, nos rios, o que que eles começaram a fazer? Começaram a escavar as encostas, né, as montanhas, os morros. Começaram a escavar, escavar e começaram a descobrir aí esse ouro, essas pedras preciosas, esses minerais, nas encostas, nas montanhas. Depois, o que que eles começaram a fazer? Tá só ali na superfície, né, só na frente ali. Não, vamos cavar mais. Começaram a abrir buracos dentro dessas terras e foi daí que surgiram as minas, né, subterrâneas, as minas que entravam na terra, que entravam nas montanhas. E aí sim, né, eles começaram a desgastar, estragar mesmo a terra. Foi daí que surgiram as minas de garimpo. Daí o nome da cidade, né, do estado, Minas Gerais, por causa disso. Porque eles, né, foi o local que eles mais encontraram essas minas, que fizeram mais buracos na terra. Então, vamos continuar a nossa leitura aí. Ahn, tá. No final do século, ah, tá, eu tava falando da tecnologia. Então, eles não tinham tecnologia pra escavar mais fundo. O que que era a tecnologia? As máquinas, né, os aparelhos necessários pra fazer esse aprofundamento na terra. Porque só com as picaretas, né, os machados e as inchadas, não dava pra fazer isso. Além de ser um trabalho muito pesado, muito cansativo, machucava a mão dos garimpeiros de uma forma que eles não conseguiam trabalhar. E aí, né, eles começaram a perder um pouco desse lucro. Foi quando começou a cair aí esse lucro do garimpo no Brasil. Continuando aí. Hum... Tá. Com a mineração brasileira, a Inglaterra acumulou grandes reservas de metais, contribuíam, tá, a gente, a partir do final do século XVIII, a mineração começou a declinar, porque o minerador não possuía tecnologia para explorar o ouro a uma profundidade maior. Os donos das minas ficaram em situação muito difícil. O Brasil ainda tinha isso, né, porque os locais onde tinha as minas, né, onde tinha o garimpo, tinha dono. E esses donos eram muito cruéis. O Brasil deveria pagar a Portugal algum imposto fixo anualmente. Caso isso não acontecesse, haveria a derrama, que era a cobrança de impostos atrasados. Então, eu quero que vocês marquem aí, agora, o primeiro que vocês vão marcar é esse aí. Os donos das minas ficarem em situação difícil, nananã, Caso isso não acontecesse, haveria a derrama, que era a cobrança dos impostos atrasados, tá. A derrama, assim, era uma prática muito, muito, muito complicada. Nós vamos ver aí agora o que que era e como acontecia essa derrama. Vamos lá, deixa só isso, vamos lá. Essa medida tomada por Portugal, perdão, provocou grande descontentamento entre os mineiros e gerou várias revoltas, dentre as quais se destaca a inconfidência mineira. Então, com a derrama, né, ela começou aí a gerar entre as pessoas um descontentamento. O que que era esse descontentamento, tia? As pessoas começaram a ficar revoltosas, né, com aquilo. Olha, o governo tá sendo cruel, tá querendo cobrar da gente uma coisa que a gente não tem como pagar, não sei o que, não sei o que. E, né, eu falei, a derrama, ela era um ato muito estranho, muito cruel. Porque quando a pessoa não pagava, a pessoa era presa ou era, né, assassinada e... Eram coisas que aconteciam tão escondido que pouco se falava. Então, vamos lá. As pessoas sumiam do nada. Então, aí fala assim, ó, essa medida tomada por Portugal provocou um grande descontentamento entre os mineiros e gerou várias revoltas, dentre as quais se destaca a inconfidência mineira. Aí, nós vamos lembrar lá da inconfidência mineira. O que que era a inconfidência mineira? Foi uma das revoltas que nós estudamos aí, que deu aí o início, né, de uma grande revolução no Brasil que fez com que as pessoas não quisessem mais pertencer a um governo, né, ser propriedade de alguém. Porque realmente não é certo você ser propriedade de alguém. Você nasceu pra ser livre, você não nasceu pra ser propriedade. E quando Portugal comandava, a população que morava no Brasil naquela época pertencia a Portugal. Tinha que obedecer, tinha que fazer. Quem não fizesse, perdia suas terras, era colocado pra fora, era dada a terra pra outra pessoa. E eram umas coisas assim que aconteciam. Então, quando a inconfidência mineira aconteceu, né, que veio Tiradentes, teve aquela revolta toda, Tiradentes foi preso porque, né, uma das pessoas que andavam junto com ele ali, com os outros inconfidentes, traiu eles e entregou eles para o governo português. Então, Tiradentes foi preso, foi esquartejado e partes do seu corpo, né, foi deixada desde o Rio de Janeiro até Minas Gerais, exposto em postos pendurados pra que as pessoas vissem e percebessem que quem era contra as leis de Portugal sofria certas retaliações. Então, a inconfidência mineira, né, que é uma história que a gente conhece muito e vocês ainda vão estudar muito isso, fala sobre isso, que eles não queriam mais pagar esses impostos a Portugal. E quando acontecia a derrama, ela era muito cruel e as pessoas não queriam mais sofrer isso. Então, eles fizeram aí essa revolta que deu-se aí o nome de inconfidência mineira porque foram os mineradores, juntamente com Tiradentes, que, né, deram o início aí e encabecearam essa revolta. Então, vamos pra página 168 do nosso livro. Ah, tá. Página 168 já é o exercício. Aí tem ali um mapa, né, que vocês vão precisar observar o mapa e pintar aí os estados em que se desenvolveram as atividades mineradoras. Não vai ficar difícil porque nesse mapa já tem os nomes dos estados, então fica mais fácil pra vocês identificar. Então, vocês vão voltar no texto, vão fazer a leitura novamente e depois fazer o exercício, tá? Então, daqui a pouco a gente vai corrigir os exercícios. Agora, nós vamos pular lá para a página 170, que também é uma paginazinha só. Nós vamos falar aí sobre a vida das pessoas nas áreas das minas. Deixa só eu conferir aqui se é só esse mesmo, pra eu não ficar perdida. É isso mesmo. E hoje é só esses dois, tá bom? A descoberta do ouro e a vida das pessoas na área das minas. Porque é o mesmo assunto, né, então a gente vai falar. E agora a gente vai conhecer como era a vida dessas pessoas que trabalhavam nos garimpos. Vamos lá. Não esqueçam de pôr data na página, tá? Ó, 23 do 10 eu tô colocando no meu livro. Acabei de colocar aqui, ó. Tá? Então coloca aí também, não esquece de colocar. Na época da ocupação da chamada região ou área das minas, a estrutura social adquiriu uma configuração diversificada, pois faziam parte dela desde os setores mais ricos, como mineradores e fazendeiros da região, e setores médios, sendo estes os profissionais mais diversos, como donos de estabelecimentos comerciais, mascates, artesãos, entre outros. Havia ainda pequenos receiros, receiros não, roceiros, perdão. Pequenos roceiros, é porque faz sombra aí, eu vi como se fosse um é, desculpa. Havia ainda pequenos roceiros e os chamados faiscadores, indivíduos nômades que mineravam por conta própria. Então vamos lá entender esse pedacinho do nosso texto aí. Então na época da ocupação aí da chamada região da área das minas, né? Muitos setores eram envolvidos nisso. Que setores eram esses? Tanto a parte rica da população, quanto a parte média, quanto aqueles que eram muito pobres. Porque a gente sabe que, infelizmente, acontece essa divisão ainda hoje. Lembra que eu falei pra vocês lá, meio pro início do ano, segundo, terceiro trimestre, não me lembro? Mas eu sempre falo isso. Tudo que acontece no Brasil hoje, que acontece que tá ruim hoje, ah, porque o governo rouba muito, porque... Aquela coisa toda. A grande parte disso se deu por conta de tudo que começou lá atrás. Então se você começa uma coisa errada, por exemplo, você vai escrever numa linha seu nome, né? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar a canetinha vermelha, a caneta vermelha. Você tem a linha do seu caderno, né? Lá não tá retinha não, tá? Quando você tem a linha do seu caderno, o certo é você escrever o seu nome na linha do caderno, em cima da linha. Mas se você tem o hábito, né? Já... Ah, o caderno é meu, eu faço do jeito que eu quiser. E aí você começa aqui, ó. Seu nome aqui assim, é... Simone, pra ele botar meu nome, né? Você já não vai fazer a letra certa. Você vai botar assim, ó. Você não vai conseguir subir. À medida que você for escrevendo, você só vai descendo mais, ela não vai ficar na linha. Então, tudo que você começa errado, você tem a tendência de manter errado. Porque você não vai ter como. Você tá aqui, escrevendo aqui embaixo, você vai subir e vai botar em cima da linha? Muito dificilmente isso vai acontecer. Então, tudo que aconteceu lá atrás, né? No começo da nossa história, que começou errado, hoje continua errado. Infelizmente. Tem como consertar? Tem como consertar, mas tem que ter muito trabalho duro. O governo tem que querer. E, infelizmente, grande parte do governo não quer. Tá? Então, vamos lá, continuando a nossa história aqui. Tá? Vamos deixar um pouco mais pra frente isso daí. Isso, é outra história. Outra história não. É a nossa história ainda, mas é um outro assunto. Continuando aí. Então, fazia parte aí, né? O setor mais rico, que eram os fazendeiros e os donos das minas. Ó, tá escrito ali. Faziam parte dela grandes setores. É... Desde os setores mais ricos, como os mineradores e fazendeiros da região. Então, eram os donos, né? Os mineradores e os fazendeiros. É... Dos dois grupos aí que tinham o poder. É... Os setores médios, né? Entre os profissionais mais diversos. Pessoas que faziam garimpo. Pessoas que precisavam do trabalho e aí corriam atrás. Era o setor médio, né? Que eram donos também dos estabelecimentos comerciais. Porque eles queriam vender o ouro ali. Queriam, né? Ganhar um dinheirinho a mais. Os mascates, a gente vai lembrar agora quem eram os mascates. Mascates eram as pessoas que, né? Trabalhavam vendendo aí de porta em porta, né? Eles não tinham uma loja fixa. Mas eles eram, é... Donos, né? Eles tinham o seu próprio negócio. E o negócio do mascate é esse. Vender de porta em porta. É, né? Depois eles foram se estabelecendo em locais fixos. Os artesãos, né? Pessoas que trabalhavam aí fazendo esculturas, fazendo peças, né? Coisas valiosas. Por exemplo, se você tiver ou se você já foi, né? Se você tiver a oportunidade de ir ou se você já foi ao Museu Imperial, né? Eu já falei isso com vocês quando vocês foram meus alunos lá no segundo ano. Se você tiver a oportunidade de ir ou se já foi, quiser ir de novo também é legal. Conhecer o Museu Imperial, você vai ver ali várias peças lindas. Que peças são essas? Pratos de porcelana, garfos, facas, talheres feitos de ouro maciço. Os castiçais, né? Que é onde ficavam as velas, né? Segurando ali pra fazer iluminação. Os lustres, que eram feitos de cristal puro. E tudo isso é minério. Tudo isso era feito do minério. Então, quando, né? Acontecia o garimpo. Os artesãos, eles precisavam aí também adquirir parte desse garimpo. Porque eles precisavam pra fazer suas peças que eram vendidas ou que muitas vezes também era dada para a coroa. Então, quando você entra, né? No museu. Em construções antigas, você vai ver muita coisa feita de ouro, de pedras muito preciosas. Como rubi, diamante, ametista. Que são pedras que são valiosíssimas, né? Que valem muito dinheiro. Então, tudo isso aí, os artesãos precisavam também desse garimpo. E havia também os pequenos roceiros, né? Ou os faiscadores. Os faiscadores, os roceiros eram quem trabalhava pra essa gente toda. Os faiscadores eram aqueles que não trabalhavam pra ninguém. Mas eles garimpavam por conta própria. Os faiscadores eram as pessoas que mais sofriam retaliações. Porque como eles não tinham um dono quem mandasse que eles fizessem, a quem eles tinham que prestar conta de alguma coisa, eles acabavam, né? Sofrendo alguma retaliação com relação a isso. Então, os faiscadores, perdão, eles sofriam um pouco mais do que os outros. Vamos voltar para o texto. Por fim, havia na sociedade mineradora pessoas sem função definida. Pobres, aí é abaixo do abaixo do abaixo, né? Pobres que viviam na miséria pelas ruas da região das minas. Isso a gente tá falando da vida das pessoas, né? Que viviam ali na região das minas. Pobres, existiam também os pobres, que hoje nós conhecemos como medigo, tá? Que é a pessoa que fica na rua, o mendigo. Ele tá ali, tá mendigando, tá pedindo dinheiro, aquela coisa toda. Naquela época já existiam os mendigos, tá bom? Então, eles viviam na rua, eles eram os pobres pobríssimos. Vamos voltar, tá. O governo frequentemente usava essas pessoas à força na construção de prisões ou como oficiais da guarda privada de mineiros e fazendeiros mais ricos. Geralmente, a salários muito baixos. Então, o que que eles faziam aí, o governo fazia? O governo percebia que essas pessoas estavam vivendo uma vida miserável, vivendo uma vida na rua, na miséria, né? Então, eles chamavam eles lá, olha, eu vou te dar um prato de comida todo dia pra você tomar conta dos mineradores. Se ele roubar o meu ouro, você corre e me avisa. Era basicamente isso que eles faziam. E aí, essas pessoas acabavam, né, como eu disse, sofrendo também muito. Porque eles viviam, né, dando para aquele que já tinha muito o que ele não tinha, né? E ele acabava ficando sem. Então, eles ganhavam salários muito baixos e trabalhavam aí para as pessoas, né, do governo ou dos donos, né, dos garimpos. Continuando ali. Os habitantes da região eram, em sua maioria, mestiços. Lembra dos mestiços? A mistura, né, das raças, das cores, preto, branco, né? Índio com branco, aquela coisa toda. Os mestiços, por conta da forma de habitação que ocorreu na região. Os bandeirantes ocuparam a área por meio, de acordo com os indígenas, o que envolvia o casamento entre eles para firmar alianças futuras. Então, vamos falar um pouquinho desse pedacinho aí. Lembra lá atrás, quando eu falei para vocês, né, dos bandeirantes, né, que aconteceu aí durante aquelas... deixa eu ver aqui, deixa eu relembrar para não falar bobagem para vocês. Das expedições, né, as expedições exploradoras, expedições guarda-costas, aquelas coisas todas. Os bandeirantes, né, eles eram de uma dessas partes aí, dos exploradores, não sei o quê. Eles começaram a ir, né, entrando, mata dentro, nananã. Então, eles fizeram um acordo com os indígenas para que eles ficassem na terra, né, e tomassem posse dessa terra para eles. Eles começaram a promover casamentos entre os brancos e os indígenas, para que quando, ah, aconteceu alguma coisa, eu sou domo da terra. E isso aconteceu muito, né. Então, eles envolviam aí o casamento entre eles para firmar alianças futuras. Mercadorias de outras regiões do Brasil e até de Portugal eram trazidas para serem vendidas na região mineradora. O comércio ampliou-se e muitas pessoas começaram a circular pelas ruas. Então, quanto mais crescia o comércio, mais pessoas tinham ali circulando naquelas áreas. Trabalhadores como sapateiros, barbeiros, carpinteiros e funcionários do governo português surgiram para atender as necessidades da população. Então, esse pedacinho aí também é importante. Se você quiser marcar, você pode marcar. Perdão. Então, com o aumento da população aí, com o aumento da vila, né, e o aumento desse garimpo, várias outras funções começaram a surgir. Então, começaram a surgir os sapateiros, que eram as pessoas que consertavam os sapatos, né. Os engraxates que viviam pelas ruas engraxando os sapatos dos homens. Também ali as pessoas do governo para atender a população, né. Os carpinteiros que faziam móveis de madeira, aquela coisa toda, tá bom. Então, começaram a surgir também essas outras profissões e eles começaram a se instalar. Ou construindo uma lojinha, ou se apossando de alguma coisa que já estava pronta, ou até mesmo fazendo o seu trabalho pela rua mesmo. E aí, imagina, essa gente toda vivendo no centro, né, de uma vila, que não é um local muito grande, geralmente eram locais pequenos. Essa gente toda fazendo o seu comércio no meio da cidade. Devia ser uma bagunça, fora que acabava ficando sujo, porque muita gente circulando, muita gente fazendo os seus trabalhos e sujando mesmo. Vamos continuar aí pra gente encerrar. Trabalhadores como sapateiros, barbeiros, carpinteiros, funcionários do governo, sapatinhos ali, eles se instalavam ali. O comércio nas ruas era feito por negros libertos, mulatos, brancos pobres e escravos de ganho. Aí a gente vai também relembrar um pedacinho aí do que a gente já estudou no bimestre passado. Lembram dos negros de ganho ou os escravos de ganho? Eram pessoas que trabalhavam para os seus senhores nas ruas. Nessa época já acontecia e já tinha acontecido a libertação dos escravos. Então aqueles que conseguiam dinheiro para pagar a sua liberdade, para ter a sua carta de alforria, eles já eram livres. Então eles trabalhavam pelas ruas. Alguns brancos pobres, né, que não conseguiam dinheiro para ter uma vida social lá altíssima, também acabavam trabalhando nas ruas. E também aí, ó, os mulatos, né, que era a mistura do branco com o negro, porque acabava, né, nessa mistura sendo livre também, então também trabalhava na rua. Então os negros libertos, mulatos, brancos pobres e escravos de ganho, porque eles trabalhavam vendendo mercadorias e tinham maior liberdade para se deslocar pelas vilas e cidades, porque eles não podiam ser incomodados por ninguém, porque eles eram livres. E os negros de ganho, né, no caso os escravos de ganho, eles não eram livres, mas as pessoas sabiam que eles tinham dono. Então ninguém mexia com eles. Continuando aí o último parágrafo do texto. A população na região mineradora, mineradora, perdão, se desenvolveu bastante no final do século XVIII. Por isso, houve a formação de diferentes grupos sociais com funções distintas das desempenhadas por senhores e escravos. Então, depois que começou a se desenvolver muito aí a população mineradora, várias outras funções aí começaram a surgir e daí foi se desenvolvendo vários outros trabalhos, tá bom? Então, agora vocês vão fazer as atividades da página 168 e 169. Tá com dúvida? Volta no texto, lê de novo, vê de novo esse vídeo que vai ser legal. E a página 171, opa, a página só 171 hoje, isso aí, tá? Até a 171, vocês vão fazer esses exercícios aí e no caderno eu vou passar uns dois ou três exercícios já pra gente ir revisando também coisas que a gente já deu, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente se encontra na correção. Um beijo, fiquem com Deus!